Olá pessoal, eu sou a Joselda Reims, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o Thanksgiving, que é um feriado muito conhecido aqui nos Estados Unidos, mas que não é tão falado assim no Brasil. O Thanksgiving é um feriado de gratidão e doação, onde as pessoas são gratas por tudo que elas têm e muitas delas também fazem campanha para doação, campanhas solidárias nessa época do ano. O Thanksgiving é um feriado que a gente gasta com a família, muitas pessoas viajam ou, se a família está próxima, vão para a casa das famílias. É um feriado muito farto, que as mesas são cheias de golosemas da cozinha americana, embora a gente também tenha um prato muito conhecido no Brasil, principalmente no Natal, que é o peru de Natal, que é muito tradicional na mesa dos americanos durante o Thanksgiving. O Thanksgiving é um dos feriados mais importantes, é o único feriado que eu me lembro que as empresas emendam, fazem feriados prolongados. Aqui nos Estados Unidos não tem essa prática, no Brasil é muito comum. Por exemplo, se um feriado cai numa terça-feira, todo mundo trabalha normalmente na segunda. Mas aqui, pro Thanksgiving, que é sempre numa quinta-feira, a maioria das empresas te dão a sexta-feira de folga também e muitas delas te dão meio período na quarta-feira ou pelo menos umas duas horas para você fazer os seus planos de viagem. Uma outra coisa também para se lembrar é que esse feriado, a maioria dos supermercados, restaurantes e lojas estão fechados, visto que as pessoas ficam em casa com os seus parentes. Uma coisa que eles fazem exclusivamente na noite do Thanksgiving é que à meia-noite todas as lojas abrem para a famosa Black Friday, que todas as coisas vão em promoções e muitas delas são muito, muito boas. Então, costumava-se ter fila, eu não sei como que vai ser esse ano devido à pandemia que estamos passando, então acredito que muitas das promoções serão online, mas eu realmente não sei. Eu já participei uma vez dessa Black Friday, onde eu saí de casa umas 10 horas para ir nos shoppings, comprar. Já faz muitos anos que eu não faço isso, mas é uma experiência imédica e que quem não estou ganhando, eu acho que é inválida. Então é isso, gente. É um pouquinho sobre o que é acontecido no Brasil com materiais de ação de graça. Se vocês gostaram desse vídeo e gostariam de saber sobre o estilo de vida, coisas aqui dos Estados Unidos, sigam a gente nesse canal, se inscrevam e sigam a gente nas redes sociais, comentem e dividam com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo.